Fala galera do YouTube, beleza, beleza, mais um vídeo do GXM e hoje estamos aqui rodando por Hortolândia, Montemor, aqui acho que ainda estou em Montemor ainda, estradinha de terra aqui, light, aquele offzinho bem de leve, estamos de boa, domingão de manhã, aqui eu tenho uma propriedade aqui em Montemor, aí eu venho ver aqui, de vez em quando eu venho ver como que está aí a situação, e aí já aproveito para dar um rolezinho de moto, eu venho por estrada de terra, dá para vir por asfalto, mas é um caminho muito legal aqui pessoal, de fazer, bem divertido aqui, para quem quer dar uma volta, talvez sozinho, não quer andar para longe, para lugar isolado, esse trecho entre Hortolândia, Montemor e Sumaré aqui, tem, é bem movimentado, está vendo, está de ciclista, então é bem seguro rodar por aqui, sozinho, é bem de boa, e a gente roda, para matar um pouco de saudade aí da terra, rodar na estrada de terra, a única coisa que eu falo para ficar atento aqui é com a velocidade, porque essa hora dá muito ciclista, então tem que tomar cuidado para não ter acidente aí, bater, atropelar um ciclista, então sempre andar em velocidade moderada aqui nesse trecho, para não ter risco aí de atropelar nenhum ciclista, vir aí a colidir nem com ciclista na pista, porque tem bastante, aqui é a rota do pessoal, né, pessoal da região aqui que gosta de praticar aí o cross-coutry, né, de bicicleta, então tem muito aqui nessa região, nesse trajeto aqui, uma galera de quadre aí. Estão várias estradas aqui que ligam algumas propriedades rurais, então isso aqui é caminho de casa para a gente, e na hora que eu quero dar uma voltinha, colocar um pouco de terra na moto, para ela não perder o costume, treinar uns contra-esteiros, treinar um pouquinho de estrada de terra, relembrar as Minas Gerais, eu venho rodar por aqui. Paisagem muito bonita, ó, show de bola, e a gente roda, de boa, de boa, de boa, velocidadezinha maneira aqui, até os carros também, o pessoal anda bem tranquilo, porque... Aqui tem tudo, tem cavaleiro, tem ciclista, tem motociclista também, a galera do, das trilhas, então é sempre bom ficar atento a isso, e o resto é só acelerar, só ficar de boa, curtir a paisagem, aqui é muito bonito, nem parece que a gente está perto de uma metrópole, que é Campinas, porque tem essa grande área rural aqui, muito bonita, é, um cheiro de terra moiada, um cheiro de mato, um ar muito agradável aqui, perfeito aí para dar aquela esparecida aí num domingão de manhã, num sabadão, e para quem curte, né, Big Trail, de uso misto aí, um off, super bacana, super fácil de fazer, qualquer moto passa aqui, né, até moto que não é, até crossover aí, qualquer moto passa aqui, de boa, a estrada é boa, então é só para divertir mesmo, vamos passar devagar, porque é desnecessário lambuzar a moto de lama, sendo que só tem duas poças de lama, né, choveu muito aqui, então... E ali a gente já sai na pista de asfalto, que volta para Sumaré, essa aqui é a pista que liga Montemor, Montemor-Sumaré, ó, ali está a rota que o pessoal vem do Itaquara Branca, Portolândia, de bicicleta, e aqui já é asfalto, é isso, galera, um offzinho ali na frente, vou pegar um pouco de terra de novo, saindo da rota aí da... saindo do asfalto, show de bola! É aí, mais um videozinho aqui mostrando um pouco de off para vocês, alternativo aqui, para quem é da região de Campinas que quer dar uma voltinha, ali como eu falei, se você voltar por dentro, você vai por terra, até sair lá na frente no cruzeiro, ou se você atravessar e sair por lá, você consegue sair em Capivari, tudo por terra, que é a estrada da Ryzen lá, tudo dá para fazer por terra. É aqui o GXM, está no quintal de casa, hoje eu só vim, só coloquei a roupa de... aqui, ó, saí aqui, a estrada do Itaquara Branca, só coloquei a roupa de... de trilha hoje só para... de trilha não, né? A minha roupa Eco Adventure, hein? Só para... Vim que eu ia pegar um pouco de terra mesmo, né? Mas hoje eu não vou fazer trilha, trilha mesmo, não. Isso aí, chegamos no cruzeiro, ó. Aqui é o famoso cruzeiro, parada aqui de ciclistas, ó. Isso aí, tamo junto, valeu, valeu, e até o próximo vídeo. Fui! Fui!